Você seja a pessoa que esteja intoxicada e que você não esteja nem percebendo, porque autoestima baixa, sentimento de incapacidade, sentimento de que você nunca vai conseguir nada, tem gente que pode estar te incapacitando ou alguém lá atrás que te incapacitou em algum momento e você vestiu isso como uma verdade absoluta na sua vida. Obrigada, Michele, Michele. E aí, você vestindo essa verdade absoluta que não seja a sua, você vestiu a incapacidade, então você começa a ter autoestima baixa, medo, você se vitimiza, você procrastina, você tem todos os sintomas de uma pessoa que se auto-sabota. Obrigada, Isabelle. E você está se sabotando o tempo inteiro, porque você vestiu um rótulo. Você vestiu o rótulo da incapacidade, você vestiu o rótulo do medo, você vestiu o rótulo de que não consegue. Mas a partir do momento em que você começa a se despir e você começa a entender o que é do outro e o que é seu, porque o outro tem a crença dele. E as pessoas, elas têm a mania de colocar as crenças dela na gente, né? Então você precisa falar, ô, 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 isso é seu, isso não é meu. Aqui não, eu consigo, eu sou capaz. Só que a gente tem que ficar muito bem antenado, que muitas vezes essas pessoas que nos incapacitam, são pessoas da nossa família. Pai, mãe, irmãos, irmãs. E aí se torna um ambiente mais difícil de você, de repente, visualizar o quanto aquele ambiente familiar seu está sendo ruim pra você. Entenda quem é você, entenda que movimento você quer criar pra você, pra que você não caia na procrastinação, na vitimização, no medo. E que talvez você esteja. E que você não sabe como que você caiu aí. Como que você está procrastinando tanto. O quanto que você caiu com vícios emocionais e que você não entende. Eu conheci uma menina de 30 anos esse final de semana, 30, 29, ela vai fazer 30, 29 anos. Mas esse ano ela faz 30. Mas ela ainda tem 29. Ela falou pra mim que ela está desde o ano passado tentando fazer bariátrica. Porque ela tem compulsão. Mas aí ela precisa emagrecer e ela não consegue. Aí a pergunta que eu fiz pra ela foi. Você acha que a bariátrica vai te ajudar nessa compulsão? Aí ela parou e me olhou. Eu falei assim, não, você vai sanar um problema do seu corpo. Que é ficar mais magra. Mas você vai canalizar a compulsão pra outra coisa. Pode ser pra bebida. Pode ser pra comida. Novamente você tende a engordar. Quantas pessoas fazem bariátricas aí e se tornam alcoólatras? Alcoólatras. Eu conheço. Eu conheço. Infelizmente. E aí você termina trocando um problema ao invés de resolver de fato a raiz desse problema. Você troca só a compulsão. Ao invés de agora ter compulsão por comida, vai ter compulsão por bebida. Vai ter compulsão por remédio. Vai ter compulsão por comida também. Pode ser que não melhore. Mas porque você não tratou a raiz do seu problema. Você tá olhando lá na frente a estética. Mas a estética não é consequência do que a gente trata aqui de dentro? Se eu malho todos os dias, a estética vem. Automaticamente. Se eu malho, me alimento bem, a estética vem. A estética é a consequência. Não é o fim. Mas a gente sabe o que, quando a gente se sabota, né? Tem gente que malha 15 anos e fala, nossa, mas eu malho 15 anos e não emagreço. Mas você não tem uma disciplina. Você não tem uma... Você não cuida das suas emoções internas. Brianne botou, o que leva à compulsão? O vazio que você sente dentro de você. É um vazio. E aí, por esse vazio e por você não entender as suas emoções, você começa a canalizar pra coisas. Fazer de bengala, que é o que eu chamo, coisas. Por falta de conhecimento próprio e um vazio que você sente. Mas o vazio que deveria ser preenchido completamente de você. Esse vazio deveria ser preenchido totalmente de você. E você não tá preenchido de você. Você tá preenchido metade só. De migalhas do que as outras pessoas te dão. Só que a outra metade tá te faltando. Porque você tá aceitando ainda migalhas. Ou seja, você não é o inteiro. E por falta de inteiro, e por falta de entendimento, e por falta de se conhecer... Aí você fala assim, hoje eu não vou pensar nisso. Ai, eu vou sair com os meus amigos, eu vou beber. Tudo bem. Saiu, bebeu. Dormiu. Acordou? Continuou sentindo vazio. Resolveu? Não. Aí você vai falar assim, e agora? Então, eu agora, eu vou comer. Né, dia de semana eu vou comer. Eu vou... Vocês pensam em tudo, menos em malhar. Eu canalizo as minhas faltas na malhação. Mas já canalizei pro café. Vocês sabiam que eu tinha um vício de café? Um vício. Eu tava assim, no tédio, café. E isso começou o quê? A me dar o quê? A me dar o quê? Gastrite. Porque eu coloquei como verdade absoluta que o café me faria ser mais ativa. Ser mais produtiva. Mas fui eu que disse isso. Não foi ninguém. Foi eu que coloquei isso como verdade. E acreditei nisso, claro. Fui eu que disse. Então, a gente canaliza a nossa falta. A gente quer controlar alguma coisa. E quando a gente se frustra, não é à toa que tem aquela frase. Tem gente que come as próprias emoções. Tem gente que bebe as próprias emoções. Você precisa se entender emocionalmente. Você precisa entender quem é você nas emoções. Senão você vai comer. Senão você vai comprar. Senão você vai beber as suas emoções. Pode parecer simples. Mas não é só por causa das emoções. E a partir do momento que você entende quem é você nas emoções. As coisas começam a mudar. Você entende que no tédio. No tédio. Você vai comer. Então você não vai comer. Eu estou entediada. Por que eu vou comer? Eu estou no tédio. E o que no tédio a gente faz? A gente descobre coisas novas. A gente faz o poder do agora. A gente não faz as mesmas coisas que a gente faz. Mas se você não entende quem é você nas emoções. Você vai comer e vai beber as suas emoções. Isso é fato. Isso é fato. Porque você não se entende. E ali você vai utilizar. Aquele momento. Para afogar as suas mágoas. Para beber as suas mágoas. Para. Fazer tudo aquilo que você tem. O que você sente. Você chora. Você ri. Você faz qualquer coisa ali. Só que a hora que passou. Você viu que não adiantou. Porque você não resolveu. Você não se entendeu. E aí. Mas aquele momento de prazer para você. Que ativa a dopamina. Que é rápida. Te dá aquela sensação de bem-estar e prazer. E aí você começa a buscar o que? Dopamina rápidas. E sensações de prazeres rápidos. Rápido. Você quer se sentir bem. Mesmo que seja por cinco minutos. Mas existem outras formas. De você se sentir bem. Ativando a dopamina. Liberando a endorfina. E fazendo com que você se sinta bem. E não culpa. Porque logo depois de uma compulsão. Vem o que? Culpa. Autoestima baixa. Vem outros fatores ruins. Você precisa encontrar a dopamina. Em que depois você se sinta muito bem. Se sinta com o dever cumprido. Se sinta viva. Se sinta vivo. Qual é a forma de você ativar? É a endorfina. A dopamina no seu corpo. Em que você se sinta vivo. Abraçando alguém. Fazendo atividade física. Caminhando. Se encontrando com alguém. Mas fazendo você rir. É isso que faz. É isso que faz. A senhora está fazendo isso, meu anjo? Que hipocrisia. Eu estou. Olha aqui. Sabe o que é isso? Minha calça de malhação. Eu estou de top. Eu vou acabar aqui. E eu vou malhar. Ativar minha dopamina. Claro que eu faço isso. Inclusive, quando eu emergi dois anos de inteligência emocional, eu busquei o meu bem-estar. Essa é a sua verdade, Rafael. É você que não tem capacidade de fazer.